Eu desenhei uma história sobre um brilhante e pequeno coração Mas já não sei onde está o nosso futuro brilhando E eu continuei essa história e cada vez mais sinto o que está aqui E sinto o ritmo batendo dentro do meu coração Tão triste, tão triste, tão triste, tão triste Tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz Enquanto os sentimentos tentam me aceitar Eu vejo a luz brilhante me mostrando como sair daqui Não me importa se continuaremos vivendo essa mentira Então me deixe, me deixe viver esse sonho aqui Procurarei minha verdadeira realidade pra viver Então vou buscar, vou buscar o futuro que está brilhando Eu desenhei uma história sobre um brilhante e pequeno coração Mas já não sei onde está o nosso futuro brilhando E eu continuei essa história e cada vez mais sinto o que está aqui E eu continuei essa história e cada vez mais sinto o que está aqui E eu continuei essa história e cada vez mais sinto o que está aqui